Ele me deu um ultimato. Ou a gente casa, ou a gente separa. Diz que não aguentava mais essa indiferença, que me amava de verdade, me amava muito, mas não acreditava que eu amasse. Exigia uma decisão. Queria garantias, certezas. Me pediu uma resposta em um ou dois dias, ou então iria embora. Uma ameaça. A gente já tinha conversado sobre filhos, casa, família, e toda essa chatice se continuasse juntos. Sim. Aí ontem, do nada, não sei o que a gente estava fazendo, acho que estava vendo um filme, ele levanta, olha para mim, e eu vejo que ele está chorando, e diz, eu não aguento mais essa situação. Ele já tinha me prometido que não ia mais me pressionar, e de repente começa a chorar. Quer saber? daquilo me preocupou. Mas a minha reação também não foi boa. Eu agi como uma criança de três anos. Chorei, gritei, esperneei, foi ridículo. Diz para ele que ele era um merda de fazer aquilo comigo. Ele sabia que eu estava dando plantão no hospital a semana inteira. Eu estava cansada, estava exausta. Eu bati porta, chutei o laptop dele, acho até que quebrou. Aí eu saí. E eu liguei para a Laura da rua. A Laura, minha amiga. Ela me emprestou esse vestido. Nada a ver comigo. Bom, aí a gente foi para um barzinho que ela gosta na Vila Madalena. Ela tentou me acalmar, disse que adoraria ter um homem como aquele, que amasse tanto a ponto de dar um ultimato dramático, e que a maioria das mulheres me invejaria. A gente bebeu vodka como se fosse água. Quero dizer, eu bebi. Aí tinha um cara que estava sentado do nosso lado. E a Laura estava cansada, estava com sono, queria ir embora. Quando ela saiu, esse cara veio perto de mim. E sabe o que ele me falou? Você parece tão triste. A tristeza lhe cai tão bem. A tristeza me cai tão bem. Como assim? O que aconteceu? Como você vem sempre aqui? Ou eu te conheço de algum lugar? O que você acha, Theo? A tristeza cai bem para mim? Então eu faço, eu vou ficar com isso, hein. Então eu vou ficar um pouco. Eu faço tudo o Royó teatro. E aí novo eu vou fazer. E aí novo eu vou, portando cá vamos fazer 5 바AAAAAAAAA um pouco. Obrigado.